Então, o projeto foi idealizado pela delegada Marília, que nos convidou para fazer parte, para fortalecer mais esse serviço em prol das mulheres caixenses, que é a efetivação da lei 14.541, onde a delegacia vai ofertar o serviço em tempo ininterrupto, 24 horas. Então, a secretaria vai acrescentar com aquele trabalho de acolhimento, aquela orientação jurídica, orientação psicológica e socioassistencial, somando com a guarda municipal. E, claro, sempre está ofertando aquele acolhimento humanizado, aquele atendimento humanizado. Então, acredito que esse tenha sido o principal papel da Secretaria de Política para as Mulheres, que foi nessa formação a guarda municipal, para que eles possam conhecer a rede de atendimento à mulher e para que eles possam ter o conhecimento de que podem contar conosco, com a secretaria, para a melhor realização desse serviço à mulher. Bem, a guarda municipal recebeu um treinamento específico aqui. Ela vai atuar numa parte fundamental, que é no acolhimento, junto à delegacia de polícia. A polícia militar vai ao atendimento da ocorrência, ao ser acionada. Então, chegando no local e houver necessidade de trazer a delegacia de polícia, lá terá uma pessoa agora especializada, voltada para essa área, a delegacia da mulher. Então, assim, a gente fica muito feliz que a guarda municipal agora some esforço junto com os órgãos de segurança pública para que a gente possa aí diminuir essa incidência criminal de violência doméstica. Bom, a nossa participação aqui foi pelo 5º BBM, o 5º Batalhão de Bombeiros Militar aqui da cidade de Caxias. E a gente entrou aqui tanto como participantes, também como ministrantes, né? A gente faz parte agora da rede de proteção às mulheres vítimas de violência e a gente abordou aqui os temas de primeiros socorros, desengasgos, ferimentos, queimaduras e a questão da humanização do tratamento dessas mulheres para que elas se sintam cada vez mais assistidas e cada vez mais acolhidas, tanto pela força de segurança pública quanto para os demais órgãos do judiciário. É bastante essencial, é mais um equipamento que vem a somar forças, né, juntamente com todos os outros órgãos no enfrentamento e combate à mulher. Então, a guarda municipal, ela irá inicialmente atuar no acolhimento da sala lilás, que será instalada na delegacia de polícia civil. Isso, para a gente, é muito bom, muito essencial, por conta da necessidade que há desta mulher estar bem acompanhada sempre, somando juntamente com todos os órgãos, né, esse trabalho de proteção e promoção dos direitos da mulher, principalmente no que tange à questão do acolhimento. Com certeza, vai ajudar muito Caxias. E eu queria aproveitar e parabenizar todo esse trabalho que está sendo feito entre a Secretaria da Mulher, com a parceria, com a Guarda Municipal, Polícia Militar, para dar todo esse apoio necessário em proteção às mulheres que são vítimas de agressão. E a rede pública municipal tem dado aí todo esse apoio, que dá todo o encaminhamento, que dá todo esse acolhimento. Essas mulheres que são vítimas de agressão. Esse curso, basicamente, se iniciou como um treinamento para o acolhimento da mulher na sala lilás, que está sendo implantada aqui em Caxias, na Delegacia da Mulher. E que esse curso veio para capacitar os guardas nesse acolhimento de forma mais humanizada. E como a gente, em reuniões tratadas com os demais órgãos da rede, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, foi ampliado para que essa capacitação fosse para mais pessoas, e que logo mais a gente esteja implantando também a Guardiã Maria da Penha, para que a gente ainda atue ainda mais com os demais órgãos em rede, para que a gente combata esse tipo de crime. E o que o criminoso não sai impune.